Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos de volta com o Ronda na TV, versão TV, Ronda da Cidade na versão TV. Quero agradecer a sua audiência, a todos vocês que estão nos acompanhando aí, muito obrigado, hein? Já quero começar com a operação da polícia. A polícia fez operação e prendeu pessoas ontem na João Felipe Calmon. Ela diz que trata-se de pessoas acusadas de terem cometido assaltos na nossa região. Eu já tenho as imagens? Por gentileza, camarada. Bota no ar. Olha aí, ó. O Joel Fontoura dos Santos de 28 anos e Olívio Santos de Souza de 26. Eles estavam com esses cheques na hora que foram presos. Tá aí, ó. Mais um que foi preso. Esses dois, Joel Fontoura e Olívio dos Santos. A polícia encontrou com eles esse veículo Golf que está agora à disposição para investigação e cheques. A polícia acredita que eles possam ter roubado esses cheques e também que eles já estivessem praticando casos de assaltos na nossa região. O que foi encontrado com eles? Dinheiro, uma embalagem suspeita e celulares. É isso que está lá na polícia. Portanto, esses dois que aparecem nas imagens podem ser assaltantes que estariam agindo na nossa região. Bom trabalho da polícia, hein? Mais uma operação. Daqui a pouco eu vou mostrar a história de moradores que querem a retirada de uma máquina da rua deles no bairro Shell. Essa máquina para serviços pesados estaria acumulando muita coisa. Bessário da dengue, muito mato e também acumulou enxame de abelha. É isso aí. Muitos moradores foram picados no bairro Shell. Eu vou trazer esses detalhes daqui a pouco. É assim que começamos. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Eu vou provar que a nossa audiência está em Soretama. Eu tenho fotos aí do seu Valdir de Soretama. Está lá me acompanhando agora, danado. Está sentado. É o homem do queijo. Olha aí, ó. Ele disse o seguinte, eu não perco o Honda de jeito nenhum. Ele vai assistir o Honda e a cachorrinha vai junto. Tem aí a foto da cachorrinha dele? Dá só uma olhada. Audiência para cachorro. É isso aí também. Seu Valdir, muito obrigado pelo carinho de vocês aí em Soretama. Vou mostrar agora uma máquina para serviços pesados que foi deixada abandonada no bairro Shell. Acumulou de tudo, muito mato, muitos animais também, inclusive abelhas, que tem atacado pessoas que passam por perto. Em tempo, Linhares tem uma lei aprovada e já sancionada pelo município, que visa recolher os veículos abandonados. Lembra disso? Eu citei isso aqui no nosso programa, não é não, produção? É isso aí. Só que até agora não tem pátio para levar esses veículos. Vamos conhecer essa história? Põe no ar. Depois da aprovação de uma lei que pede o recolhimento de veículos abandonados em Linhares, ainda é possível ver carros diversos espalhados pelas ruas da cidade. Não só veículos pequenos são encontrados. Na Avenida Padre Aníbal da Cunha, nossa reportagem encontrou essa máquina para serviços pesados. Ela foi deixada aqui há vários meses. Os moradores afirmam que a máquina vem causando vários transtornos, como mato no entorno dela, acúmulo de água, impedimento da passagem pelo local, entre outros. O problema desta máquina não é só esconder bandido, acumular mato, não. É ter uma presença indigesta e dolorosa que vitimou muitos moradores da região. A presença é de abelhas que já fizeram várias vítimas. Esse morador que não quer ser identificado foi picado e pediu providências. Já foram uns três ou quatro já picados isso aí, né? E pega uma pessoa alérgica aí e vai acontecer o quê? A sorte que o senhor não é alérgico. A sorte que eu não sou alérgico. A sorte. Mas que está muito perigo e o negócio é tirar. Está prejudicando todinho aqui, todo mundo. Nossa presença no local atraiu outros moradores que também pediram providências. Aí muitas vezes a gente passa aqui e não pode limpar ali, que não tem nem como tocar esse caminhão. Não, me atrapalha também. E a abelha também que está aí, que é um perigo, é o risco das pessoas, né? As abelhas e também as crianças muitas vezes vêm correndo, que sai lá de ver atrás de pipa e sobe aí, ó. Que o gosto afetar aquele monte e matar uma pessoa de qualquer momento. Nós já tivemos contato com alguns órgãos que nós achávamos que eles iam tirar essa máquina daqui. Mas nós não tivemos resposta sobre isso. Algumas pessoas já foram mordidas por essas abelhas. Isso traz problema para nós moradores aqui perto. E nós gostaríamos que alguém tomasse a providência e tirasse essa máquina daqui de alguma maneira. No Corpo de Bombeiros, a informação foi de que na noite passada foi feita a retirada dos animais do local. Mas como na manhã desta quinta, abelhas ainda foram vistas, nova visita vai ser feita. Quanto ao recolhimento de carros e da máquina que gerou a reclamação, a Prefeitura Municipal afirmou que a lei existe e que as obrigações dela com relação ao recolhimento estão em dia. Agora, tudo depende da contrapartida do Estado estabelecendo um pátio para onde serão levados os veículos. O que ainda não aconteceu. A nota da Prefeitura ainda explica o seguinte. A Prefeitura está pronta para fazer qualquer recolhimento de veículos. Está prontinha lá. Só que o Estado precisa estabelecer agora o local. O recolhimento é do Estado. Neste caso, para onde os veículos vão, não é? O recolhimento seria feito pela Prefeitura, retificando. E aí o local é do Estado. O que ainda não aconteceu. Os contatos continuam sendo feitos para que os moradores vejam de fato essa lei ser colocada em prática. Mas a Prefeitura também confirma que a lei foi de fato sancionada. Gente, hoje de manhã, quem mora no bairro Interlagos viu a presença do Exército nas ruas. Põe aí no ar as imagens do Exército nas ruas. É um desfile, não é? É uma ação administrativa. É o que chamam. Centro da cidade, bairro Interlagos, um percurso de 12 quilômetros. Os integrantes do Exército ou tiro de guerra aqui da cidade saíram pelas ruas exatamente para mostrar que há um grupo muito bem organizado e que estão prontos. Administrativamente falando também. Tá aí, ó. Passaram por diversos pontos. Teve gente preocupada, imaginando que estávamos aqui no estádio de sítio. Estado de sítio em Linhares? Como é que é isso? Mas não, trata-se de uma situação rotineira e administrativa do tiro de guerra que representa o Exército brasileiro aqui na cidade. Aliás, um belíssimo desfile, diga-se de passagem. Daqui a pouco de volta eu vou trazer outras informações e vou trazer ainda um detalhe que sai do NAPS, não é? A luta contra sífilis, o HIV, hoje é dia mundial de combate a essas doenças. Você vai ter outros detalhes daqui a pouco. Estamos de volta. O recado é muito importante para você. Interaja conosco nas redes sociais. Aliás, estamos ao vivo no YouTube em HD para todo o Estado, todo o Brasil e qualquer parte do planeta. Esse é o Honda, ultrapassando fronteiras. Isso é muito importante. Gente, hoje de manhã eu fiz uma entrevista no NAPS que fala sobre o combate a várias doenças. Tem muitas doenças sexualmente transmissíveis que estão sendo detectadas e muitas pessoas em tratamento. Coloca no ar, por gentileza, as imagens que nós colhemos hoje de manhã no NAPS. Eu fiz a entrevista com esta enfermeira que vai dar muitas informações. E olha só, vários cartazes anunciando que o NAPS está com esta estratégia do Fique Sabendo. Aliás, não é Fique Sabendo, agora mudou, né? Na verdade, a estratégia agora é Viva Melhor Sabendo. É mais ou menos por aí. E entrou em cena o preservativo feminino, preservativo masculino, que é a melhor prevenção. Não, seguramente a melhor prevenção. Muitas pessoas passaram por lá. Até a hora que eu estive lá, na frente do NAPS, na João Felipe Calmon, várias pessoas já tinham feito os exames, né? Para saber se tinha ou se não tinha. E um dos detectados de hoje de manhã era de HIV. Por falar nisso, a mesma enfermeira vai atualizar esses dados, essas informações que são importantes. É claro que a gente não identifica ninguém. Mas com relação a números, é possível saber se a doença tem progredido, se não tem. E se as pessoas têm se cuidado mais. O mais importante é se cuidar. Então, vamos ouvir aqui. Vamos ouvir o que a enfermeira disse? A enfermeira-chefe que está atuando nesse combate lá no NAPS. E, aliás, você precisa passar por lá, viu, cidadão que está sentado aí na sua poltrona. As informações, põe no ar. Nós atendemos aqui no programa da ST a livre demanda no nosso CTA. Então, a população que vier, como é direito, vai ser testada para HIV, sífilis, hepatite B e C. A quantidade de casos que eu tenho hoje, diagnosticados de hepatite B e C, passam dos 650 casos já. Em Linhares, nós temos muitos casos de hepatite B. E eles são a maioria aqui para a gente, somam mais de 500 casos. Em acompanhamento, aqui no NAPS, especialmente aqui no NAPS. E casos de AIDS, que é também uma grande preocupação. É uma grande preocupação. Nós temos muitos casos de AIDS, AIDS não, de HIV. Já foram aqui diagnosticados mais de 800 casos de HIV com nossa equipe aqui do programa. E eles estão ainda em tratamento? Como é que é isso? Bom, quando a gente fala mais de 800 casos que a gente diagnosticou, nós temos já, isso ao longo de todos esses anos de trabalho, né? Então, nós temos ativos, mas em média, 600 casos. Os outros ou foram transferidos, ou tiveram alguns casos que já foram a óbito também, né? O óbito quanto ao HIV, tanto também para a hepatite viral, é por o paciente não ter adesão ao acompanhamento ambulatorial aqui que a gente presta. O uso do medicamento, se cuidar fazendo os exames, além do se cuidar, que é o que todo mundo faz, uma boa alimentação, atividade física, isso tudo favorece a pessoa ter uma qualidade de vida importante para conviver, viver melhor sabendo que tem alguma doença. E nesse caso, prevenção, qual é a melhor prevenção? A prevenção para todas aqui, a melhor é o preservativo, né? O uso do preservativo, tanto para o HIV, quanto para a hepatite B e para a hepatite C, mas também, em especial, para as hepatites virais. Eu explico normalmente que o vírus da hepatite B e C, ele sobrevive muito tempo fora do nosso corpo. Então, fontes que têm contato com o sangue contaminado com o vírus, vamos ter uma chance de uma pessoa estar pegando a hepatite B ou a hepatite C. Então, os materiais de manicure, de estética, né? Tatuagem, material que o tatuador usa, são fontes também para você estar adquirindo uma hepatite viral. Prestou barba, cada um tem o seu também, né? É de uso particular, único, né? E assim, a gente vai estar evitando, estar pegando essas doenças também. Pois é, você viu que não é só sexo, né? E como eu fui lá, cobri essa matéria, acabei ganhando isso aqui, ó. Me deram para eu trazer, para mostrar para vocês. Está aí, ó. É o melhor que está tendo, viu gente? Não é bonitinho, não. Imagina você encarar uma partida de futebol com um negócio desse no meio de campo. Não dá certo, né? Bonito, não é não, mas é importante para se prevenir. É o menos pior e o melhor a se fazer, não é? Vamos falar de saúde ainda? Ontem, o Hospital Rio Doce comemorou o aniversário. E as amigas da maternidade passaram por lá. Quem ganha com isso? As novas mamães, que ganharam possibilidades de ajudas. Você vai saber como, agora, no Ronda. Servidores e voluntários do Hospital Rio Doce estiveram reunidos na última terça-feira para celebrar os 47 anos de fundação. O evento aconteceu nas dependências do hospital. Nós estamos celebrando. A intenção é os 47 anos de vida. E tratando, realmente, da saúde e da vida do nosso povo, em especial. A nossa região. E em comemoração ao aniversário do hospital, um grupo de voluntárias, as amigas da maternidade, doaram 15 mil reais em materiais para a maternidade do SUS. Entre as doações estão jogos de lençóis, toalhas de banho, camisolas e mantas. A gente vê, assim, a questão da qualidade, da humanização que a gente está promovendo para essas mães. A dignidade no atendimento. 60 mulheres hoje fazem parte do grupo. E foi por meio da realização de eventos beneficentes que elas conseguiram arrecadar a quantia necessária para fazer a doação. Ser voluntária é muito gratificante, porque à medida que a gente ajuda, quando a gente ajuda o próximo, a gente também está se ajudando. E para a gente é gratificante a gente poder oferecer isso. Quer dizer, para a pessoa que nasça e cresça com dignidade. Que saia daqui de uma forma digna. Dona Joana se enche de orgulho e conta como o grupo surgiu. Nós tínhamos um grupo da igreja organizado, fazíamos visita, visita de oração. Nós vimos necessidade. Muitos estavam parturientes na hora de ganhar e não tinham roupas, era aquela correria. Muitas vezes eu saí daqui, fui lá na minha loja, eu tinha loja, pegava as coisas, trazia, vestia. E foi tão bom, foi esse o começo. Depois falando com as amigas, combinando, as amigas, não, nós vamos fazer um trabalho. Mas quando nós começamos, nós começamos com umas 18 amigas, cada uma dava uma coisa. Foi maravilhoso e hoje em dia está bem maior. Além do ato solidário, o provedor do hospital anunciou algumas benfeitorias. Estamos já iniciando aí, já estamos com um projeto tudo pronto, aprovado para a reforma do pronto-socorro. Onde vai estender, inclusive, dando uma estrutura para fazer novas salas, cirurgias. Tudo para atender realmente as necessidades daqueles que mais precisam. Pois é, muito importante isso. Gente, daqui a pouco de volta tem outras informações do Ronda, você não pode perder. De volta, você pode continuar interagindo conosco, porque o que não for lido aqui no nosso programa, vai ser lido no programa do rádio. O Ronda da Cidade acontece na versão TV e também na versão do rádio. O mais tradicional e em cadeia em duas emissoras. Gente, eu quero mostrar mais uma vez as fotos de uma operação da polícia. O que aconteceu ontem à noite, lá na João Felipe Calmon, no centro da cidade. Acabou de chegar a informação complementar. A polícia disse que foi através de denúncia anônima, informando que esses dois que aparecem nas nossas imagens, estavam cometendo assaltos na região. Claro que isso ainda precisa ser provado. Esse carro aí está no pátio da 16ª Delegacia. E os cheques que foram encontrados com eles, possivelmente a polícia acredita, produto de assalto, furto ou roubo, ela ainda vai destinar qual é o crime neste caso aí. Mas as investigações, elas continuam sendo feitas. Foi ontem, por volta das 22 horas, na João Felipe Calmon, no centro da cidade de Linhares. Vamos girar? Na grande vitória, nem as creches estão escapando dos ladrões. Veja aí. Os criminosos entraram em uma das salas e jogaram tinta nas paredes. Cadeiras e mesas também foram alvo dos vândalos. Os trabalhos das crianças foram rasgados. Eles levaram da creche apenas carrinhos e bonecas. Que coisa, hein? Nesse período de eleições, entram em cena os mesários voluntários. Sabia disso? Tem mesários aí que já se apresentaram. Eu quero trabalhar. E aí nós vamos ver, direto da grande vitória, essa informação. Põe no ar. O Jonas é estagiário de educação física nessa academia. O instrutor atento, ele aproveita o tempo de estágio para aprender. Mas essa é só parte da rotina dele, que só acaba 15 para meia-noite. Tenho estágio agora pela manhã, né? De 6 às 10. Também, depois eu passo minhas atividades aqui na academia. Vou para casa. Na parte da tarde, vou para a faculdade, fico na biblioteca e participo de um grupo de estudos. Por volta de 5 horas lá na faculdade. E às 19h30 começa a aula. E depois até 10h45, chegando em casa por volta de 11h30 mesmo. Mas em outubro, a rotina agitada vai precisar de um espaço para as eleições. Isso porque o Jonas é mesário voluntário. E já tem tempo. Poder estar ali perto, acompanhando as eleições, acompanhando a votação, sinto privilegiado, para se dizer sincero. Para realizar eleições aqui no Espírito Santo, são necessários pelo menos 34 mil mesários. Acontece que muitas vezes o número de voluntários, como o Jonas, não é o suficiente para dar conta do pleito. Neste caso, a justiça convoca eleitores que são obrigados a participar. Se a gente não tivesse mesários, não teria como a gente fazer uma eleição do tamanho que ela é, principalmente aqui no Estado. Hoje a gente tem por volta de 32 mil mesários. Então é um dever cívico. É a oportunidade que o cidadão tem de acompanhar o processo eleitoral, comprovar a legitimidade dele e participar do processo democrático brasileiro. No entanto, não é todo mundo que pode trabalhar nas eleições. Para ser mesário, é preciso ter mais de 18 anos, estar em situação regular e não ter ligação com candidatos. E o mesário convocado, que não atender o chamado, pode se complicar na justiça. Ela pode comprometer toda uma eleição. E se ela não comparecer, tem algumas sanções e leis que variam de multa. Se a pessoa é servidor público, ela pode ser suspensa do trabalho. Então, a partir do momento que ela é convocada, ela tem que comparecer. É um dever dela. Mas nem tudo é obrigação. Além do dever cívico e de ajudar na chamada festa da democracia, o mesário também tem direito a alguns benefícios. Além do mesário ter essa oportunidade de prestar um serviço cívico, ele tem direito ao dobro de tempo que ele é convocado pela justiça. Quando a justiça convoca ele, ele tem, por exemplo, um dia convocado, ele tem direito a dois dias de folga. Isso é garantido por lei, tanto para serviço público quanto a área privada. Pois é, excelente trabalho esse, hein? Ronda fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã estaremos de volta. Um abraço. Até lá. Tchau, tchau.